Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar para vocês uma deliciosa receita de salada agridoce. Vamos lá os ingredientes? Eu tenho aqui uma cenoura ralada, meio repolho branco, meio repolho roxo, alguns brócolos cozidos, uma xícara de ervilha, meia xícara de uva passa, cinco folhas de alface, uma xícara de coentro, vou usar dois limões, uma maçã, meia manga, vou usar sal, pimenta. Para preparar essa salada é muito fácil pessoal, depois que você tiver ralado tudo, cortado, é só misturar tudo e está prontinho. Aqui eu vou colocar a cenoura, vou colocar o repolho, o outro repolho, vou colocar a maçã, a manga, o brócolis, a uva passa, o coentro, a ervilha e o alface. Agora eu vou misturar tudo. Ah pessoal, e não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, deixar seu comentário, isso vai nos ajudar muito no canal. Essa salada é deliciosa pessoal. Agora eu vou espremer o limão. Você pode usar vinagre também, se quiser, se não gostar do limão. Mas eu acho mais gostoso com o limão. Pode diminuir a quantidade do limão também, se quiser. E se você quiser também, você pode fazer ela com maionese ou com iogurte natural. Olha que prato lindo pessoal. Agora você tem outra forma. Eu vou dividir aqui em duas partes e vou mostrar para vocês a outra forma com maionese. Sim pessoal, eu vou colocar aqui a pimenta, muito pouquinho mesmo. Só quem gosta muito mesmo, coloca muito, né? E vou colocar o sal, também pouquinho. Só para dar uma temperada mesmo. Misturar tudo. Aí eu vou mostrar para vocês como vocês também podem fazer, se não quiser ela sem maionese. Vou separar aqui uma parte. Um pouquinho só para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Aqui você pode colocar a maionese. Essa maionese aqui é caseira. Vou deixar na descrição do vídeo aí a receita para vocês. A maionese saudável, super gostosa. Pronto, aqui ó. Você pode fazer com a maionese ou deixar do jeito que eu coloquei lá. Só as verduras com o limão temperado com sal e pimenta. Das duas formas fica gostosa. Olha. Pode botar o quanto dado que quiser de maionese, ok? Delícia. Espero que vocês tenham gostado da ideia aí de salada. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho, ok? Obrigada por assistir o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. 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 Fiquem com Deus e até a próxima.